Entre já no seu programa de férias. Inminatórias da Fornesta Quarta. Lava pós, vidro show. Futebol 84. A fome é mais, muito mais barril. Entre no fome, entre no fome. Entre no fome da Globo. Infravermelho, você, a sua dor do barril. O tempo todo fome. Futebol 84. Todo barril, o tempo todo fome. A fome é mais, muito mais barril. Futebol 84. Programação recomendada para menores de 14 anos. ZYB que se não der é roubo. Salt e cover Rio de Janeiro. No ar, a sombra. Se isso bem, ensino até o ovo. Salt e cover Rio de Janeiro. Catar estamos bolos. 3, 2, 1, go. Here it is play. Oitenta e quatro Todo barril, o tempo todo come A fome é mais Muito mais barril Só ficou um ver Prima Luísa, tempo coval No pique da couve Bate no peito, a gente tem esse direito Diretas já Diretas, a gente ainda vai ver por aqui Tudo que pinta de novo É porque já pintou antes Vem que tem Na couve tem A couve é noventa é nota zero Assim é a South Cover Pagamos caro por ser uma emissora de personalidade forte Vamos contra a ditadura, a favor das diretas Contra a morte dos mamonas, contra o porte de armas Contra o fechamento da RCTV, a favor das vaias no Lula E ainda contra a CPMF, IOF, Viagom, ABNT, RAS, MPTE, DNBR, APDF e UTPJ A nossa resposta começa aqui A seguir, vale a pena nada ver de novo Versão Brasileira Unison Seis, o pé, e se o pé é louco Solte com V, Rio de Janeiro Catrais, tu louco Tudo que pinta de novo É porque já pintou antes Seis, o pé, e se o pé é louco Solte com V, Rio de Janeiro Catrais, o rinjento e o sessão De, Catrais, o bom espaço E o solto e o tijareiro No Shopping Santo Penato Brasa O Shopping, e o Shopping Academia São Paulo Onde tem E ao aqui Tudo que pinta de novo É porque já pintou antes Prima Luisa Tempo Coval No Pique da Cover Vinhetas Chamadas Aberturas A programação visual da Cover Não sai da cabeça do brasileiro Uma diagramação que conquistou Até mesmo as outras emissoras A Band 80 É nota 5 Bandeirantes Versão Brasileira Unison Seis, o pé, e se o pé é louco Solte com V, Rio de Janeiro Catrais, o louco E agora você vai entender como isso começou Matar a saudade das vinhetas que já se foram E saber como elas são feitas Prepare a pipoca Porque sempre vale a pena Nada ver de novo Tudo que pinta de novo É porque já pintou antes Que que é pior Dei, febi, tem mais Música